Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Pro Cultura. Vamos passar rápido essa introdução porque ninguém aguenta mais. A gente tá aqui faz três tentativas tentando gravar esse programa. Sem conseguir, a gente já ficamos aqui. Três temas variados. O negócio tá difícil. Muito variadíssimo. A gente chegou num armistício aqui sobre uma coisa que vai ser legal, vai ser relax, vai ser assim, tranquilo. Entretenimento. Entretenimento, o negócio assim, também vai ser uma coisa edificante aí para os... Otaquinhos. Os otaquinhos de plantão aí da nossa audiência, né? As pessoas que vieram e reconheceram o Pro Cultura aí no episódio do Emergência. Ai, meu Deus. E entre outras coisas. Pessoas que escondem que são otacos, mas assistem o Pro Cultura mesmo assim. Exatamente, porque todo mundo que assiste Pro Cultura é otaku. Todo mundo é um otaku escondendo e rostido. Você é um otaku. Eu conheço a identidade verdadeira dele. Parabéns. É, isso aí. É, você está exposto, Tomi Leverga. Mas vamos lá. Vou pedir para você se inscrever no canal do Pro Cultura, deixar um like nesse vídeo, se inscrever na sua TV, deixar um like nessa transmissão e no vídeo lá do canal do Pro Cultura, né? Vamos ver se sai algum conteúdo diferente essa semana, tudo. Ver se a gente consegue aí por um conteúdo exclusivo que está faltando lá, né? Mas a gente logo, logo vai voltar com os vlogs, podem ficar tranquilos. O pessoal está todo mundo aqui meio na marcha lenta, porque como eu falei, a gente está na terceira tentativa de gravar. E faltam meia hora para o horário oficial do óleo de macaco. É, hoje nós estamos aqui de volta com a nossa companheira Júlia Scalvenzi. E aí, gente? Beleza? Salve. Otaquitos. Salve, salve, família. Começando mais um podcast para a cultura. E aí, meus camaradas, bora falar sobre otaku. Otaku fedido. Otaku fedidos. A gente, a Maia está ausente hoje, então a Júlia veio ocupar o lugar dela. Isso não foi intencional, mas aconteceu. O que é isso? É, exatamente. Não, não foi pro lugar, o lugar dela tá aqui ainda, eu peguei um lugar a mais, eu tô sentadinha no chão ali. É, a cadeira dela tá reservada. Exatamente, pode ser também, se você quer que seja assim. Falou tá falado, simbora. Estamos todos hoje aqui, né, e vamos falar, hoje a gente vai fazer um episódio... Papo cabeça. Papo cabeça, porque hoje a gente vai falar de animes que a gente gosta, e os nossos critérios para gostar deles, né. Então a gente vai procurar expor aqui, assim, a nossa lista mais fina, só os Cabernet Sauvignon do nosso anime list. Nossa senhora. Só o Whisky 12 anos, 12 anos, 18 anos do ProCultura aqui do pessoal. Então vamos pegar aquela lista, né, aquelas coisas assim, diferentes, ousadas, né. E a gente vai comentar um pouquinho aqui, ficar no bate-rebate aqui, a gente fala, assisti isso, não sei o que e tal. Então nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os animes que gostamos e os nossos critérios para gostar deles, né. Então, eu inclusive, eu propus esse tema justamente porque recentemente eu organizei o meu MyAnimeList, né. E eu fui atrás aqui, uma boa parte dos animes que eu assisti tá lá, né. Quantos animes, Kaká? Explana pra gente. Explana pra gente, Kaká. Aqui, ó, no meu MyAnimeList nesse momento, ele contém cinquenta e sete títulos. Boto fé. Mas deve tá, eu sei que tá faltando coisa ainda. Cinquenta no total ou cinquenta de assistido? Cinquenta e sete no total. Aqui assim, eu tenho, sei lá, dois que eu, dois ou três que eu dropei e um que eu não terminei de assistir. Tá fraco, cara. Tá fraco. Eu, nesse momento, tô terminando, eu tô fazendo minha lista do MyAnimeList. Então, eu não vou conseguir contar. A minha lista existe desde 2016. Eu sou velho nesse negócio. Você é um otaku bem fedido, então. Não, não. Eu nem tenho vergonha de falar uma coisa dessa. Então, né, eu nem tenho lista e nem pretendo fazer. Ah, é legal pra acompanhar, não vou negar, não, assim. Eu, por exemplo, se eu não fizesse a lista, ia ficar meio, tipo... Tá, talvez eu faça. Mas não conto pra ninguém. Essa agora só vai ser explanada pra ser a TV toda. É, então. Não, mas eu tô pedindo pra ser a TV e não contar pra ninguém. Ah, entendi. Tudo bem. Ah, sim. Bem, eu fiz o meu MyAnimeList. O Arthur também tá com o MyAnimeList dele aberto aí. E a gente vai falar um pouco de alguns animes. Eu queria que o Arthur começasse. Porque ele que é o mais otaku fedido aqui. Só pra mim entender, KK. A gente vai falar dos tops primeiro ou do top 10 em definitiva? Fica à vontade. Que cara mala, velho. Eu acho que a gente tinha que começar só com o Fairytale. Não, Fairytale é o lixo da porcaria. Não, 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 não. O fim do mundo. Calma, calma. Arthur. A gente não deve falar. E antes que o Daúde abri a boca pra falar bem de Fairytale, a gente deve cortar aí. Cala a boca, velho. Você é sulista, cara. Deixa eu falar um negócio agora. Acabou seus argumentos. Acabou seus argumentos, cara. Você é sulista. Mas enfim, eu não ia defender o Fairytale. Eu só fiquei ofendido que você achou que eu ia defender o Fairytale. Eu assisti o Fairytale. Ele é até legalzinho se você quiser passar o tempo. Mas é muito imediante. Ou seja, é meio contraditório, na verdade. Eu assisti três vezes, gente. Meu Deus. Eu tenho um lugar de falar que eu assisti. E eu vi o mangá. Eu li o mangá também. Eu tenho a primeira edição só. E você tem experiência completa. Então, Arthur. Não, vamos começar. Pega um título aí. Pega um título que você... Pega aí, Code Gears, Arthur. Fala aí do Code Gears. É, vai. Pode... Fala, Arthur. Ah, beleza. Vou fazer aqui a propaganda do meu anime nacionalista japonês que é o outro. Não, tudo bem. Bem, começando a nossa listinha, né? O meu animezinho que tá lá no topozinho que eu já assisti algumas vezes é o Code Gears, né? Bom, basicamente, eu deixo ele no meu topo já faz os últimos seis anos. Porque, por mais, né, ideologicamente falando, seja um nacionalista japonês, fale um pouquinho do imperialismo japonês, tenta levantar a bola aí dos japoneses, enfim, toda aquela história que a gente já tá acostumado, ele é um anime muito interessante porque ele trata do problema do imperialismo, né? É, basicamente, o Japão é uma colônia dos Estados Unidos e da Inglaterra, de um império chamado Britânia, e os caras são subjugados, né? Virou aí, digamos assim, uma área, uma área, se ligando, é a área dos, alguma coisa assim. Então, um local específico, perde o nome de Japão e tudo mais e vira uma parte, uma colônia do império, da Britânia, que se reside nos Estados Unidos, né? E, basicamente, a história, ela mistura um pouco de fantasia, enfim, mas é uma história bem política, que envolve, inclusive, uma certa aliança entre Japão e chineses, o que é um negócio meio curioso, contra esse império britânico e tudo mais. E tem como principal liderança o Lelouch, que é um protagonista meio eloquente e tudo mais. Ele tem uma pegada meio estilo Death Note, ele, mas é bem interessante porque, bom, toda a trama vai se desenvolvendo em torno da guerra civil de história dentro do Japão. Então, são duas temporadas, é um anime curtinho, né? Eu não gosto de animes muito loucos, eu gosto de animes de uma temporada, duas temporadas no máximo. E esse aí é um que chamou muita atenção, muito tempo. Até hoje, ele vale muito a pena de se ver. Esse aí é o que eu destaco principalmente, porque eu acho que é o mais curioso. Ele, vale dizer, esse é no mesmo ano que o Death Note, ele não é tão conhecido quanto o Death Note, mas ele foi o segundo anime mais vendido da história do Japão. Então, ele teve uma repercussão muito positiva aí nesse sentido. Um outro, só pra comentar antes de jogar bola. Alguém já assistiu o Couguinias aqui? Não. Também não. Também não. Bom, então a gente tem que pular. Não dá pra fazer o bate-bola se ninguém viu, né? Então tem que pular o próximo. Então, beleza. Enfim, o segundo que eu, que tá no meu topo, no topo, é Stensgate. Stensgate fala sobre o viagem do tempo, fala sobre ele. É basicamente uma viagem do tempo catastrófica, com muitas mortes e tudo dando errado. Esse é o resumo de Stensgate. Não tem muita coisa a ser falada, senão vou te dar muito spoiler. Ele, bom, é um anime de uma temporada também, né? 24 episódios em isso. Ele começa meio lentinho e tal, até que ele vai começando a acelerar. O cara começa a se perder, literalmente, nos empreendimentos de viagem do tempo dele. Começa a morrer gente, ele tenta voltar no tempo pra ressuscitar o pessoal. Soluciona os nossos problemas, ele não consegue. E a trama vai se desenvolvendo a um ponto que o cara vai ficando doido, enquanto ele tenta ir e voltar no tempo. O Stensgate, ele é baseado num jogo, numa visual novel, né? Então, é, eles meio que colocam todas as rotas dessa visual novel, todas as escolhas que tem de jogo dentro do anime. Lançaram o Stensgate 0, mas esse aí não deve contar, porque isso aí é caça nica. Compa-se o Stensgate de verdade. Que também é um anime assim, magnífico. O Kanako faz a Open, super famosinho, e assim por diante. Joga a bola de novo pra saber se alguém viu, porque eu tô me sentindo meio triste aqui. Eu também não vi. Não senhor, Arthur, ninguém assistiu esse. Você está sozinha nessa cara. Não, mas assim, é o que a gente quer. A gente quer recomendação, entendeu? Porque não é, ah, vai falar... Exatamente, eu tô anotando aqui, gente. É, então. O público quer ver recomendação. Quer ver que o gado é de boas sugestões, entendeu? Não, é, até pra adiantar, eu já recomendo, acerto, eu vou falar, Arthur CS10, do My Neme List, vocês vão ter a pura nata, 300... CS. ... dos Animes no My Neme List. Pra vocês saberem, eu vou sobre cadastro. Nossa, muito otaco pedido. Pelo amor de Deus. Seguindo minha terceira. Tá fedendo demais aqui, velho. Minha terceira. Fizendo até aqui em São Paulo. Só a minha defesa, a última vez que eu atualizei pra valer o My Neme List, faz uns dois anos. Então, mostra aí que eu larguei esse... Quer dizer, tem muito mais anime que isso, né, que tem que estar na lista dele. Ou seja, tá fedendo muito essa lista. Infelizmente. Ele só parou de usar o site. É. Não, não, eu ainda uso. Eu atualizei recentemente. Enfim. Em terceiro lugar, vamos lá. Esse é um anime super famoso. Ele basicamente é um anime contemplativo. São duas temporadas. Ele recebeu alguns filmes. Se chama Mushish. Não sei se... Tem na Netflix. Se os companheiros já conhecem, se não. Parece chato. É a Netflix, só que... Observação. É verdade. A minha impressão. Observação. Eu não assisti, mas assim, quando eu fui ver, parecia chato. Observação. O da Netflix não é a primeira temporada. Tem a temporada original. Eles não tem na Netflix. A temporada original, que é de 2005 a 2006, são apenas Mushish. A da Netflix é Zoku. Se não me engano. Alguma coisa assim. Que só deve ser vista depois. Mas enfim. Mushish é um anime super tranquilo. Um anime, inclusive, episódico. Ele não tem os episódios em si. Esse tem uma conexão entre eles, mas não é aquela conexão profunda. Não é uma trama que vai se desenvolvendo durante os vinte e poucos episódios. É um anime episódico que conta um cara. A história de um cara que ele é um shish. Basicamente. E o que acontece? Ele vai no Japão feudal, basicamente. Dos mais diferentes dos locais, investigar os seres da mitologia japonesa. Que são os Mushish. Eles são parte do meio ambiente. Da natureza. Que eles influenciam as doenças dos seres humanos. Então vai aparecendo uma série de anedotas. Uma série de mini histórias. Cada episódio é uma mini história. De ele viajando por diferentes cantos do Japão. E tendo que solucionar as diferenças para o lance envolvendo esses Mushish. Que ocorrem doenças. Causam, por exemplo, um primeiro episódio. Se não me engano, agora eu persegue. Não pode ver o sol. Aí ele tem que ir numa trama. De ele, né? Buscando investigar o que é aquilo. Descobrir de onde vem. Enfim. Ele é um anime, assim. Ele tem uma filosofia bem estilo japonesa. Mais antiga. Ele tem uma pegada mais estilo Japão feudal. Mas ele é um anime muito tranquilo. Ele é um anime, assim, para você ver no finalzinho da noite. Aquela musiquinha gostosa. Inclusive, o compositor foi o mesmo que o da... Compositor de Naruto. Mesmo compositor de Naruto. O cara ia... Show demais. E é muito bom. Só de trilha sonora já é o suficiente. Mas o anime no todo é muito bom. Cada episódio vale muito a pena. É gostoso. Que foi vendo aos poucos e tal. É show. Vale a pena. Enfim. Passa a bola para o Daoud. Ninguém viu o Mushish aqui. Passa a bola para o Daoud. Ok. Bom, eu fiquei meio na dúvida, na verdade, sobre o meu anime preferido. Porque a gente falou que pega cada um o anime preferido. Mas pega, faz uma recomendação. Então, eu ainda não defini qual que é o meu anime preferido. Mas eu vou fazer a recomendação. Que é algo que eu estou estudando. Estudando. Inclusive, eu vou fazer um vlog sobre isso para o canal do ProCultura. Que é Jojo Bizarro e Adventure. O Jojo Bizarro e Adventure. Exatamente. Para você que não conhece. Para você que nunca ouviu falar. Esse anime trata sobre, no caso, uma família. Que, em um dado momento, lá pelo século XVIII, XIX. Acontece o encontro dessa família com uma máscara de pedra. Que transforma as pessoas em vampiro. Pronto. Esse é o que eu estou descrevendo. Aí, a história se decorre e tal. Nos filhos dessa família lutando contra essa maldição que é as máscaras de pedra. Aí, vamos supor. Cada... O Jojo, ele tem oito partes. Que são as temporadas, né? Cada parte tem um Jojo. Que é o personagem principal. Por exemplo. Só que ele muda em cada temporada. Porque eles são meio que o filho do outro filho. Que é neto de tal ou outro. E aí, em cada temporada, eles estão meio que destinados a lutar contra uma pessoa que também está decorrente dessa história da máscara de pedra. Ou seja, está tudo interligado. Vamos supor. Como é que eu falo? Eu estou meio perdido, cara. Está muito tarde e eu não estou conseguindo pensar o que eu vou falar. Mas já dá para pegar a visão. Bom, eu ia falar o seguinte. O que o pessoal muito fala sobre esse anime é que ele não tem sentido nenhum. Justamente também. O nome do anime é Jojo Bizarra Adventure. As aventuras bizarras de Jojo. Que são os caras bombados. Assim. A primeira, segunda e a terceira parte do Jojo. O autor, que é o Hirohito Araki, ele desenha todos os personagens como se eles fossem um super bombadão. Os moleques de 16 anos, só que é um marombado gigante. E o que o pessoal fala é assim. Bom, eu não gosto do traço do anime, que os personagens são não sei o que. São muito másculos, não sei o que lá. O anime, essencialmente, é um anime de luta. Então, faz um pouquinho de sentido eles serem um pouco musculosos. Um pouco demais. Mas, para a quarta temporada, para frente mais ou menos, os personagens vão começando a ficar mais magros. Menos musculosos. E o que o pessoal também reclama é que eles estão ficando muito andrógenos. Que, inclusive, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se você for ver no começo desse mangá, que ele começa nos anos 80, mais ou menos, no final dos anos 80, né? Saiu o primeiro. Se você vai olhar o traço do desenho, ele tem, tipo, super um traço de, sabe? Dos mangás antigos, tipo Astro Boy, sabe? É umas coisas... Eu não tenho aqui câmera, mas eu tenho, eu comprei recentemente, eu queria fazer a propaganda. É o cara aí, ó, tá fazendo a coleçãozinha dele. É, eu vou querer fazer a propaganda do mangá número 1. Que ele tem, tipo, esse traço antigo, né? Por exemplo, você vê os personagens com a cara grande. Que é a imagem comum que o pessoal tem dos animes, né? Eu vou mostrar aqui na câmera, mas vocês não estão vendo, mas é para a câmera do pessoal que está na chamada comigo. Enfim, é... É... Como é que fala? Serviu de muita coisa essa ilustração aí. Isso, serviu de muita coisa. São os personagens com... Dá no Google. Dá no Google aí. É, com o rosto grande, o olho bem grandão, assim, e tal. E conforme foi decorrendo o tempo, né? E há, tipo, os desenhos também muito esfumaçados, sabe? Muito pretos, sabe? Durante o desenho todo. É, e conforme foi indo ao decorrer das partes, né? Do Jojo. É, até chegar agora na parte que está, que é a oitava, os personagens estão ficando mais andrógenos e tudo. Mas o desenho, ele também está mais refinado. Tipo, você vê que o... É... O... O autor do mangá, ele... Ele bota mais precisão no detalhe do personagem e tudo. Tem mais detalhe no rosto. Inclusive, isso é uma coisa interessante. O... O cara... Eu vi um vídeo dele desenhando, né? Os personagens do Jojo. Ele pega, sei lá... É... Uma... Uma revista de um catálogo das estátuas do Michelangelo, tal. E ele se inspira nos rostos das estátuas para fazer os personagens, tal. Ele olha uma revista Vogue, né? Isso também que o pessoal fala das poses, né? Do Jojo pose. Ele vê a pose lá que o cara está fazendo com a roupa lá chique e ele coloca a roupa também no personagem. Isso é uma coisa interessante, cara. Que ele... O... O cara, ele foi saindo desses personagens super bombados, tal, para ir refinando, sabe? Isso é uma coisa que eu achei legal. Uma outra coisa. Que... O que foi... O que me fez interessar por Jojo, assim... Me fez procurar, pesquisar. Mas que no sentido de ser um anime de luta muito aleatório, sabe? É... É assim... É... Por exemplo, no... Eu vi o... O autor do Jojo, ele é muito... Ele gosta muito de música, né? E ele coloca em várias personagens, é... Nomes de músicos, de... É... De banda, nome da música em si, e tal. E muitas referências, né? É... Por exemplo, na primeira temporada, logo o primeiro personagem que aparece explicitamente, né? Claro, que ele vai aparecer mais... Pode aparecer mais vezes em outros personagens. Mas explicitamente, o primeiro que aparece é o... Alguma coisa... Esqueci o primeiro nome. Zeppelin. Tipo, o da Zeppelin. Claro. É... Enfim, ele coloca várias... Várias... É... Várias referências, tal. Que é uma coisa legal que eu acho que você... Se você tiver interesse, né? Que é o que me despertou uma curiosidade, sabe? Você descobrir todos os easter eggs, as referências. Tipo, ah, esse cara... Esse cara aqui é baterista da banda tal, por exemplo. É... Na primeira temporada mesmo, aparece o... É... Tem um vilão lá que chama... Tarkus, né? Que é do álbum do... Do Armerson Lankin Palmer. Que eu pessoalmente gosto muito. Ou, por exemplo, um outro personagem que também aparece. Que é o... Bruford. É um vilão. E esse cara é... Foi baterista do Yes, por um tempo. Depois ele virou baterista do Genesis, tal. E isso, cara... Eu fiquei muito interessado, sabe? Em pesquisar... Pesquisar por personagem, personagem. E isso dá um... Pelo menos pra mim, deu um caráter especial pro negócio. Tipo, por exemplo... Eu comecei a ouvir Yes, por causa do Jojo. Que apareceu também... Aquela musiquinha que aparece no final do Jojo. É... Aquela... Que chama Roundabout, né? Que inclusive virou meme, né? Eu tô descrevendo demais. Tá descrevendo muito. É, mas eu quero chegar na minha conclusão. É... Que eu... Enquanto eu assistia Jojo, eu comecei a gostar mais de Yes. E aí, enquanto eu ouvia Yes, eu comecei a gostar mais de Jojo, sabe? Me deu mais vontade de ver Jojo. E é isso. Aí eu queria falar também que depois, sei lá, durante as outras partes, aparece mais referências de música. Por exemplo, é... É... É um... Sei lá, álbuns do Pink Floyd. ACDC. É... Black Sabbath. Muita coisa. É... King Crimson. E... Ah, tem uma outra coisa. Calma, 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 calma. Eu não acabei ainda. É... Mas se vai ao vlog, tá? Se vai ao vlog, tá? Você não vai ter muito o que falar no vlog também. Tudo bem. Eu vou fazer um vlog a... É essa, então. Só pra a pessoa não precisar ouvir todo o podcast. É... O... O cara, ele... Quando ele vai criar um... Quando ele cria... Ele cria, por exemplo, um personagem. Ele se inspira em uma música, por exemplo. Vamos supor. Tem um personagem que aparece na quarta parte. Na quarta temporada. Que o nome dele é Kira, né? A aparência dele física. Ele é o David Bowie. Tipo, ele é exatamente igual ao David Bowie. Sabe? E a... A música que ele meio que é inspirado. É a... 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 A Under Pressure. Que o David Bowie canta junto com o Queen. E esse cara, ele é um psicopata. Tipo... E é o negócio que ele vive sob a pressão, assim. É... De viver na sociedade. Ele tem uma vida normal. Só que ele é um psicopata. Ele tem uma família. Ele... Um amor da vida dele. Só que ele é um psicopata. E é que nem a música fala. Under Pressure. E tal. Enfim. Foda-se. É... E eu... E inclusive... No Jojo. Tem os stands, né? Que é o... É o que o bicho que o... O cara invoca lá pra... Pra... Calma. Eu já vou terminar. Calma. É... É... É o bicho que o cara invoca lá. Pra lutar pra ele. E o stand desse cara chama... Killer Queen. Que é do... Do... Uma música do Queen. Óbvio. É... E uma outra coisa. Tem um personagem. Última coisa. Tem um personagem que chama... Jogar uma bomba nessa porra, velho. Que chama Diávolo. É... Ele é inspirado no álbum do King... Do King Crimson. Inclusive o stand dele chama King Crimson. E o álbum que ele é inspirado é... In the Court of the Crimson King. E é isso que eu queria falar. Nossa. Isso tá fedendo por aqui. Otakus. É, não. Isso aí é Otaku. E ele falou de só um anime. Não vamos pedir pro segundo. É, não. Não vou nem pedir. Eu tô falando. Porque é o seguinte. Nem pediu o segundo. Vocês tão reclamando. Porque é o seguinte. Esse anime aqui... É o seguinte. Eu me vi... Eu me vi... Não, não. Daúde. Você me convenceu já. Fica tranquilo. Eu me vi... Eu me vi... É... Forçado a procurar um motivo pra explicar pras pessoas porque Juju é bom. Porque as pessoas só criticam. E ninguém... Ou é 880, sabe? Ou o pessoal odeia. Ou o pessoal ama. E eu tô querendo procurar um motivo pro pessoal gostar também. Que é uma coisa que eu achei legal. E é isso. Já convenceu, cara. Relaxa. Uma dissertação. Eu vou... Vou dar um... Passa a bola pro Kaká. É, exatamente. Passando a bola pra mim. Eu peguei a bola. Não, não vou falar que eu peguei a bola do Daúde. Pegou minha bola aqui, cara. Peguei na bola do Daúde. Você pegou na minha bola enquanto eu falava de Jojo, cara. Nossa senhora. Isso daí tá uma maravilha. Eu queria recomendar, ó. É... Vou recomendar... Vou procurar recomendar três. Mas assim, com características bem diferentes, né? Pra... Tipos diferentes de público, né? Que... Assim... Eu tenho um gosto de anime muito diferente. Muito diferente, não. Muito variado. Eu gosto tanto dos animes, assim... Aqueles shonen mais clássicos. Eu gosto muito de anime de terror. Eu acho legal alguns animezinhos mais bestas, assim, de romance também. Então você tem vários tipos, assim, que... Vai variar muito da qualidade geral da produção da coisa, né? Pra me interessar. Mas começando por um que eu acho muito bom em vários sentidos. Eu queria fazer a recomendação. Esse tem na Netflix, inclusive. O pessoal pode assistir as duas temporadas na Netflix. É espetacular. Assim, eu encho a boca pra falar porque é muito bom. Pra quem nunca assistiu. É o Magi Labyrinth of Magic e o Magi Kingdom of Magic. Esse anime, né? Que são as duas temporadas. Ele é inspirado nas Mil e Uma Noites. E ele é de extrema qualidade. Tanto de produção, de desenho, é muito bem feito. Mas, assim, ele prende, cara. Ele é muito bom. Os personagens são todos envolventes. Então você tem, por exemplo, o personagem principal, né? Que é o próprio Magi. Que é um rapazinho lá. E ele tem um amigo dele, Alibabá. Então, tipo, o personagem dele é o Aladdin. O personagem não é Magi o nome dele. Faz tempo que eu assisti. É Aladdin, né? O Aladdin, o amigo dele, Alibabá. E a amiga dele, Morgiana. E aí, eles fazem... A história toda é baseada nas Mil e Uma Noites, tudo. Isso aí, por si só, já é muito legal. Mas, assim, quando você adiciona em cima o programa da produção, que é muito boa. Muito boa. A animação é muito legal. Os personagens são muito envolventes. O anime não é muito grande, que é outra vantagem. Acho que, somando as duas temporadas juntas, não dá nem 60 episódios. Então, vocês conseguem assistir logo. E você vê os personagens, todos. São todos os personagens interessantes. Eu lembro que eu assisti esse anime e eu fiquei, assim... Do começo ao fim, não teve nenhum episódio que eu falei... É, mais ou menos. Assim, eu fiquei... Todos os episódios eu gostava. Eu achei muito legal. Inclusive, fiquei com vontade de assistir de novo, recentemente. Quando eu lembrei desse anime. Porque ele é muito bom. Esse é pra quem gosta de shonen. Pra quem gosta de anime de fantasia e tal. E que é tudo na medida certa. Porque ele não é nem muito shonenzão exagerado, assim. Ele tem um pouco de humor, mas não é nada... Também aquela coisa, assim... Que, meu Deus do céu, não para um segundo, né? Ele não é totalmente dramático, mas ele tem bons momentos de drama, tudo. E ele... Como eu falei, ele é bem... Ele é muito balanceado. É muito legal. E é um universo bem completinho, assim... Que você fica com vontade de completar ele, de ver... De entender tudo sobre aquilo ali. Porque é um universo bem feito. Todos os personagens são bem desenvolvidos e tal. Ele é de extrema qualidade. Eu recomendo muito assistir. E eu acho que, assim... O que mais me chama a atenção é o fato de que ele... Em vários sentidos, ele é... Muito bom, assim... Muito bem feito, sabe? Ele é... Assim, como eu falei... Ele é um shonen, só que ele não vai na queda... Ele não é aquele shonen, tipo... Você vai pegar, assim, shonenzão, bruto, tipo... Sword Art Online, sei lá, ou... Os próprios shonens mais famosos que a gente conhece, sei lá, do Dragon Ball, não sei. Ele é um shonen... Mahiro Academia. É, Mahiro Academia. Não, ele é um shonen, né? Naquele sentido de que ele tem aquela estruturinha de shonen. Só que ele é balanceado. Ele é bem balanceado entre humor, entre drama, tristeza e tal. Ele é um negócio bem feito. Então, vale bastante a pena assistir, assim. Eu lembro que quando eu assisti, eu... Putz... Fiquei fissurado, porque é bom demais. Então, eu recomendo muito, né? Outro que eu quero recomendar. Vamos lá. É... Foda que eu tenho muitos que eu gosto, né? Pra quem gosta de... Pra quem gosta de perder tempo. Que é assistindo um anime que não tem grandes... Grandes... Grandes aspirações, mas gosta de dar risada e gosta de perder tempo. Esse eu não terminei ainda, mas assim... O tanto que eu assisti, eu vou te falar que eu adorei. É... Nichijou. Que é um anime que... É meio difícil de se assistir, inclusive. Porque ele não tem no Crunchyroll. É... Não tem na Netflix. Então, você tem que achar ele em alguma biboca aí da internet. Mas você acha. Se ela é um anitube da vida, com certeza tem lá. Né? É um anime que basicamente não trata sobre nada. Ele acompanha a vida ali de três garotas do... É... Do fundamental, assim. E ele é todo em estilo shibby, né? Meio shibby, assim. E é tudo... Tudo é... Muito besta. Tipo, ele retrata situações super bestas do dia a dia. Só que ao mesmo tempo que ele retrata situações muito bestas do dia a dia. Ele... É totalmente exagerado com essas situações. Então... É... Tem inclusive um meme que ficou muito famoso desse anime. Que é a cena da menina tentando comer uma salsichinha lá em formato de polvo. E ela faz, assim, um escarcel no negócio. Porque... Basicamente o anime é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre um negócio exagerado. Pra caralho, assim. Muito exagerado. Então, tipo... Ele é engraçado, sabe? E ele não tem trama. Não tem nada. Você nem entende direito o que tá acontecendo. De onde que veio o pessoal. Então acaba que ele não é pesado. Ele é bem leve, assim. Ele é divertido de assistir, né? Então você assiste meio sem compromisso. Tanto que eu assisti uma parte. E eu sei que não vai muito a lugar nenhum. Então, tipo... Eu tô de assistir o resto. Eu tô... Eu gostei muito do tanto que eu assisti. Ele é curtinho também. Tem 26 episódios. Mas, assim. Pra quem gosta daquela coisa bem leve. Bem tranquilinha. Você sabe que vai ser... Olha só. Aquela coisa... Que o Arthur falou do Muxiche lá. Que é... Ah, é tranquilo. Não sei o que. É atmosférico. Esse aí é atmosférico. Mas ele é engraçado, assim. Eu... Eu acho muito engraçado. Mas eu vejo que é uma coisa, assim. Não é um negócio que abusa, também. Ele é na medida certa. Porque ele tem uma atmosfera super pacata, assim. De nada acontece demais. Só que tudo que acontece, acontece demais. Então... Ele se balanceia desse jeito, né? A gente... Alguns dos meus animes da minha lista já... A gente já recomendou aqui, né? Como, por exemplo... Os que tem episódios respectivos. Como é o caso do Naruto. Que a gente fez um episódio inteiro pra falar sobre, né? A gente já fez um episódio falando também do... The Leader, né? O anime do Marx. Que também tá na minha lista. Eu nem sabia que o MyAnimeList tinha esse anime, mas ele tem. Sério? Tem. Caralho. Eu dei nota 8 pra ele, né? No... Só isso? No negócio. Eu só tenho um nota 10 no meu anime list, que é o Naruto Shippuden. Que eu acho muito bom, assim. Um negócio assim que é... Apesar de eu achar que ele tem várias coisas muito inferiores a outros animes. Ele é marcante num sentido muito complicado de bater, né? Então eu dei um 10 pra ele por... Assim, mas como não pode dar nota picada. Então eu tenho muitos 9s aqui, né? Alguns dos exemplos de 9s que eu coloquei aqui. Por exemplo, tem Akira, Death Note. Que é... Death Note é muito famoso, né? Eu pus 9, por exemplo, no anime dos anos 90, do Berserk. Que muita gente fala que é ruim. Eu já não acho. Porque eu acho que, assim, apesar de ele não ser... Não corresponder tanto com a qualidade do... Do mangá do Berserk, que é irretocável. Ele... Por retratar aquela história do Berserk em animação, eu acho que vale a pena assistir. O problema é que ele só retrata o primeiro arco, né? Então são 25 episódios do arco da... Da... Que o Guts conhece o Griffith e tem todo aquele negócio. Todo aquele resto lá não tá no anime e também... Aí tá nos outros animes que são horríveis, os outros animes do Berserk. Eles usam CG, o Guts fica todo torto lá. É muito ruim. Mas, assim, né? Pra fazer uma recomendação concreta de um terceiro título, fica até meio difícil. Porque tem muitos títulos, assim... Eu gosto muito de assistir anime B, assim, meio nada a ver e tal. Então eu tenho vários na minha lista que são os animes nada a ver. Mas... Assim... Se for pra escolher... Eu acho que eu recomendaria... Vai... Pra... Recomendaria... Dos meus gostos de anime de terror, né? Como o Tokyo Ghoul é um anime meio frustrante, porque só a primeira temporada é boa... E tem muito hype, muito... Moleque catarrente, não sei o que... E muito otaku fedido e tal... Uma alternativa legal, que eu acho que inclusive tem uma qualidade, assim... Não de animação, mas de enredo superior... É o Elf and Light, que é um anime de terror... Bem massa, bem brutal, assim... Bastante sangue e tal... E é interessante, porque ele... Ele se sente quando você assiste... Ele é... Ele tem uma temática... Parece um pouco com o Tokyo Ghoul, né? Naquele sentido de que tem pessoas que não são pessoas... Que são outras coisas altamente perigosas e tal... Vale bastante a pena. Eu acho que faz bastante tempo... Inclusive ele tem uma das entradas mais marcantes... Que ele tem uma ópera, assim, de entrada mal legal. Mas assim... Eu recomendo bastante. Pra quem gosta de anime de terror, anime tenso, pesado e tal... E eu gosto muito tanto de filme quanto de anime... Então eu acho assim... Elf and Light é... Boa pedida. Eu sei que o Arthur assistiu Elf and Light. Eu assisti... Quando você foi falar de anime de terror... Morri de medo de você recomendar Another... Como um anime bom. Mas como você falou... Elf and Light... Eu assisti a Another... Eu até gostei na época. Eu sei que ele é meio mais ou menos, assim... Mas é que eu gostei. Mas eu vou fazer uma recomendação mais fácil... Eu recomendo Elf and Light... Que é mais... Mais jogo. Eu tô mais recomendado. Eu tenho outros também. Por exemplo... Anime de terror mais B. Só que esse é muito longo, assim... Tem tipo... Você vai perder um tempo assistindo... É Shigoku Shoujo. Tem três temporadas de 30 episódios cada. É meio chato assistir, assim... Porque não tem continuidade e tal. Mas vale a pena. Interessante. Mas o Elf and Light... Fica assim como recomendação média. Você assistiu Elf and Light? Não, não assisti. Eu acho que... Um que a gente teria que falar aqui... Ah, inclusive... Seria bom ver. Mafra, você tem recomendações de anime? O Mafra tem a recomendação que eu ia falar com o interrompeiro. E eu espero que ele fale do nosso anime religioso favorito. Sim. Nossa senhora, gente. Eu já vi mais de um anime, mas tudo bem. O Mafra aqui entre nós, ele é o mais cheiroso, né? Exatamente. É, eu acho que eu... Animes inteiros, bicho... Olha a moto passando aí. Essas horas da noite, assim... Esses jovens, né, Mafra? Esse jovem. Sim. Eu vi dois animes inteiros, que foi Evangelion e Vinland Saga, mas só tem uma temporada, os dois. Por isso mesmo que eu vi inteiro. Eu acho que eu vi aquela temporada de One Punch Man, mas eu não gostei muito. Mas Evangelion é muito bom. Não gostou de One Punch Man. Eu achei bem minha boca. Mas Evangelion, por outro lado, é top demais, velho. Pra quem não sabe o que é, é porque fica difícil explicar Evangelion pra quem não viu. Até pra quem não viu, mesmo. O Mafra tem que pressupor que Evangelion ninguém entendeu nada. E esse é o bom disso. Tem que começar porque o Arthur... O Arthur fala Evangelion, sendo que fala Evangelion. É, Neon Gênesis, Padre Marcelo. Tem que apagar de gringo. É. Mas, enfim, Evangelion, explicando bem por alto, é um anime sobre crianças de 14 anos com problemas mentais, lutando em mecas, pra quem não sabe o que é um meca, é um robô gigante, contra seres celestiais que querem destruir a Terra. E só isso, por enquanto. E, bem, aí é um anime bem curtinho. Tem no Netflix até, eles têm 26 episódios de 20 minutos, 25 minutos cada. E, assim, eu acho que é um anime bem bonito, assim, de se ver. O original eu acho bem bonito, assim, com um traço bem antigo e tal. E eles têm outros filmes que mudam a história do anime, na verdade. O primeiro filme é exatamente igual à história do anime. Aí, o segundo, eles desmontam e virou outra coisa, já que não tem mais nada a ver com o anime. Mas ele, em si, é um anime que me marcou bastante, assim, em vários sentidos. Tem muitas discussões sobre, sei lá, adolescente, essas coisas. E, quando eu vi, eu estava por aí também. Não que eu esteja longe da adolescência, mas... Eu acho que é um anime bem interessante nesse sentido. Tem toda uma discussão, eles... Tem várias referências, na verdade, coisa histórica, coisa religiosa, coisa de psicanálise. Tem muita coisa interessante que tem no anime. Eu sei que o Evangelion, ele ficou popular em umas comunidades de vaporwave, assim, umas coisas meio moderninhas, sabe? Não sei se você saberia descrever por quê. Eu acho que é porque é naquela vibe meio Neo-Tóquio, sabe? Tanto que a cidade que se passa Evangelion é tipo Neo-Tóquio 3. Então, acho que tem essa vibe aí de vaporwave, com coisa tipo de Tóquio. Não sei por quê, na verdade. Acho bem bizarro, né? Tem uma foto de um lugar, aí o cara olha e fala... Putz, lugar feio. Aí você bota a foto do mesmo lugar e bota Japão. Aí os caras, caralho, que lugar lindo. Acho que é essa vibe, assim. Eu acho que um que a gente... Ah, inclusive. A Julia tem lista também? Tem recomendações? Então, cara. Eu de longe sou o Taquete, que nem todos vocês aqui, talvez tirando Mafra. E provavelmente eu só iria soltar uma lista de obviedades de animes mais famosinhos. Mas tem um, por algum motivo, entrou na minha cabeça no comecinho desse episódio. E não saiu até agora. Infelizmente, eu não lembro o nome. Ele é muito curtinho e vai na mesma vibe do que o Kaká falou, de animes bobinhos pra passar o tempo. Embora não dê pra passar muito tempo, porque ele é bem curtinho. Que é basicamente um que recomendou no aplicativo lá um dia, assim, pô, vou assistir. Que é Jesus e Buda indo passar férias no Japão. E, tipo, deve ter 10 episódios no máximo, de 5 minutos cada. Mas, por algum motivo, eu achei muito engraçadinho e eu queria comentar sobre. E era só isso mesmo. Porque, senão, eu não teria nada diferente pra comentar mesmo. Porque, sei lá, um que eu assisti inteira. Oi? Saint Oni-san? Pior que eu acho que sim. É, achei aqui no Google. Eu não faço ideia de ser isso não, mas parece familiar. Eu acho, Julia, que você deveria fazer uma defesa do Fairy Tail aqui, já que o Arthur atacou. Você se protificou a fazer isso daí? É. Não exatamente uma defesa, cara. Quando eu assisti há muitos milênios atrás, eu achei a única coisa boa do Fairy Tail é que alguns personagens tinham um desenvolvimento que eu achei muito legal. E que caberia muito bem em outras histórias. Mas, no fim das contas, era só isso mesmo. Não tinha muita defesa, não. Era só pra criar uma polêmica no meio do episódio, assim, e o pessoal conversar de um jeito diferente. E, sei lá, um... Um animezinho que eu tinha achado legal quando eu assisti... Animezinho é foda. Um anime que eu tinha achado legal quando eu assisti foi Fullmetal Alchemist. Que, eu não sei pra vocês, mas pra quem não assiste anime... E, sei lá, a gente fala... Ah, eu sou otaku, eu assisto anime. Mas a pessoa assistiu, sei lá, o Naruto com um e dois episódios de Dragon Ball e três de Pokémon. Aí a pessoa se diz otaku. E, às vezes, a pessoa que fala isso se diz otaku, sei lá, não assistiu Fullmetal Alchemist. Esse era o meu caso, pelo menos. E que, no fim das contas, eu tava com um pouco de resistência de assistir. E quando eu assisti, eu achei muito bom. Porque... Fazendo um comentário um pouco mais geral... Foi um dos animes que me fez pensar como existe... Quase não existe assunto que um anime não trata, sabe? Tanto, inclusive, que tem um anime da vida do Marx. É quase aquela regra da internet, né? Só que, no caso, se tá na internet, se existe, tem um anime. Mudando um pouco a regra. E... Porque, por exemplo, Fullmetal Alchemist... Que ainda tá valendo também, se juntar a regra 34 com essa aí. Então, eu prefiro não continuar nesse assunto. É... Porque Fullmetal Alchemist foi um dos primeiros animes não tão bobinhos que eu assisti. E que me fez dar conta disso. E como, sei lá, poderia existir alguns animes que realmente fizessem alguma crítica real. Ou, sei lá, não necessariamente algum sistema como um todo. Mas alguma instituição específica. Ou algum jeito que as coisas são tratadas. Por exemplo, no Fullmetal Alchemist... É sobre dois irmãos lá que estão tentando fazer um bagulho. Que eu não vou dar muito spoiler. Mas, basicamente, o lema da vida deles lá é que... Eles vivem na base da alquimia. Do jeito que ela funciona no universo do anime. E se... Como é que era? Uma coisa, acho que não pode ser destruída. Eu não lembro exatamente. Uma coisa não pode ser destruída. Ela só pode ser criada, transformada. Enfim. São alguns conceitos que aparecem no meio da questão. Desculpa, não vou saber explicar muito bem. Porque faz realmente um certo tempo que eu assisti. Mas que me fizeram mudar um pouco. E talvez assistir até alguns animes um pouco mais variados. E sair dessa seara de Naruto. Assistir três episódios de One Piece. Desistir e ter que assistir de novo. Porque, sei lá, tentou voltar a assistir. Não deu certo. Aí fica nesse loop de ficar assistindo de novo. Porque faz muito tempo que não assisti. E parar no meio. De não assistir Fair Tale também. Me fez sair dessa seara. E começar a... Talvez até levar o mundo dos animes um pouco mais a sério. Pra ver como existem certas questões que eles tratam de jeito diferente. Abrir um pouco mais a cabeça pra... Pra, sei lá, um Death Note da vida. Death Note é um bagulho super diferente. Se eu for, sei lá. Você não dá pra comparar Death Note com... Pokémon. Sabe? Os dois são animes. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa não... Não se toca muito disso. E fica nessa... Nesse negócio de tipo... Ah, não. Que é o bagulho bobinho. O japonês lá que... Eu ia fazer uma piada com o japonês, mas não vou mais. Enfim. Era basicamente esse o comentário mais geral. Porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre animes específicos. É isso. Eu passo a bola. Arthur. Já passou da meia-noite também. Não, eu queria até fazer um comentário que a Julia tava falando, né? E tipo assim... Muitas pessoas que começam a ver anime começam a ver assim pela porta de entrada, né? Que são os mais famosinhos de todos, né? Dragon Ball, Naruto, enfim. Depois que a pessoa começa a ver um pouco, ela busca, sei lá... Tipo, ela envelhece e tal. E ela busca ver animes com uma pegada um pouco mais séria, né? Sei lá. Ver o próprio Fumato Alchemist, que já é um debate... Assim, tem um negócio de uma história de fundo mais interessante. Code Gears que eu falei e tudo mais. E me levou a... A reparar é o seguinte, né? Muitos dos animes recentes, e também de tempos atrás que fizeram estourar, assim, como o grande surfer era uma febre. Tavam muito ligados, inclusive, eram animes mais... Que tratavam de questões mais sociais, né? Porque, tirando aqueles animes, assim, mais, digamos assim, padrão, né? Que a gente já tá acostumado. Shonenção, de luta, lutinha, enfim. Aqueles que estouraram e ficaram marcados. O próprio Shingeki no Kyojin ficou marcado, querendo ou não. Mesmo que o final aí seja um final super polêmico, né? Ele foi um anime que foi muito marcado, né? Por exemplo, Death Note. O final do mangá, que é polêmico. O anime não terminou, né? É, exato. O anime não acabou ainda. Foi um negócio que criou muita expectativa, né? Ah, então. Vamos parar de falar disso antes que escorra aqui o spoiler do século. Até porque a gente pretende tratar do Shigeki no Kyojin, em particular, em um episódio posterior. Não, sim, exato. E, bom, enfim. É interessante prever isso, né? Porque a imagem que a gente tem muito, a maioria das pessoas que vão começar a ver, pegam muito esse negócio mais bobinho, né? E eu acho que a parte mais interessante de ver animes são esses animes, né? Tipo, que tratam de questões mais sociais, são animes mais, com uma pegada mais dura. Porque a animação, ela permite fazer coisas que, às vezes, o cinema, o live action, não dá para fazer. E ele abre um terreno, assim, para um negócio mais artístico, para uma liberdade maior, para o criador fazer, enfim, né? Um negócio que é meio complexo, tu fazendo um live action. Pelo menos, assim, é o que me chama a atenção, né? Quando eu vejo. Eu quero fazer um comentário em cima disso daí que você falou. Eu tenho uma descortância com você. Eu acho que, quando você assiste esses animes mais bestas... Por exemplo, eu gosto muito de assistir animes bestas, assim, animes X, que tem uma temporada, sabe? Eu acho legal quando o pessoal... Eu fico pensando demais, basicamente, para descrever bem. Eu assisto e eu fico pensando excessivamente naquela historinha besta, sabe? E aí eu fico, tipo, subtraindo coisas. Eu gosto de ver os personagens, tal. Por exemplo, um anime que eu terminei recentemente é o... Jiranae de Nagatoro-san, né? Que é um anime que virou meme um tempo atrás, aí. Por causa da menininha lá, né? Eu vejo, inclusive, que o pessoal que assistiu e fica no negócio da menininha lá não... Não pega bem a coisa, né? Não pega a coisa pela raiz, né? Aquele anime é interessante. Você assiste ele, né? Você vê o... Assim, você olha para ele superficialmente. Ele é uma menina enchendo o saco de um moleque super fracassado lá na escola. E é isso. Mas quando você fica mastigando aqueles personagens, você olha assim, você fala... Porra, é interessante isso aqui. Então você começa a ver, assim, pequenas nuances do... Você também, você pensa assim, uma pessoa fez aquilo ali. Aquilo não surgiu do nada, né? Então você vê as pequenas nuances do comportamento das pessoas. E você começa a raciocinar um pouquinho sobre, tipo... Como determinadas pessoas veem as relações sociais, tudo. Por isso também que eu gosto muito desses animes, assim, muito simples, sabe? De... Por exemplo, eu citei esse, né? Giranai da Nagatoro-san. Mas tem Kutura-san. Tem... Que eu assisti também. Tem Angel Beats. Estouradora, né? Tem vários. Desses animes, assim, mais bestinhas, mais simples, né? Eu acho interessante, por exemplo, esse daí ele mostra um... É... O do... Esse Nagatoro-san, ele tem um negócio, tipo, de... É... Mostrar lá um cara que é super fracassado, tal, né? Na visão do... Do colegial japonês médio. E a menina lá que seria a popularzinha, tal. E mostra, assim, que ela não gosta do... Do ambiente social em que ela vive. Ela fica tirando sarro do moleque, mas... É... Eles efetivamente têm um entretenimento quando eles estão... É... Juntos, tal. Enquanto, tipo... Ele se vê, assim, tranquilo... Ele fica tranquilo quando ela tá fora. Mas ele vê que ele não faz porra nenhuma da vida. Enquanto ela... Quando ela não tá com ele, ela não tá tirando sarro de ninguém, tal. Mas aí é um pessoal, assim... Superficial, tal. Que não se interessa, entendeu? Então você vai olhando. Se você assistir com mais calma, tal... Fora as risadas que você dá... Se você for dando uma pensada... Esses animes mais bestinhas... Eu acho interessante porque eles mostram um pouco, assim... Primeiro de como é a... Tipo, de como é o mundo sob a ótica de um japonês... Que é um indivíduo muito diferente da gente, né? A sociedade deles é muito mais fechada, muito mais pesada, tal. Mais repressiva, né? Essas coisas aí, por exemplo, são interessantes. E eu acho que nesses animes pequenininhos você vê mais aspectos, assim... Sobre as considerações que as pessoas têm sobre o convívio umas com as outras, tudo. Por isso que eu gosto tanto. Acho bem interessante, assim... Assistir pequenos animes sobre historinhas simples e bestas, tal. Né? E às vezes acaba que... Por exemplo, eu às vezes acho que eles fogem um pouco dos personagens, tal. Então... É... Eu acho, assim, é legal. Eu só discordo nisso. Porque eu acho que os animes bestas, eles têm bastante... Eles são mais... Eles estimulam mais você a completar a história na sua cabeça, entendeu? Você fica fazendo... Eu, pelo menos, faço muito isso. Eu acho que é uma boa forma de aproveitar um anime. Você ficar... Você assistir ele e ficar dissecando aquele negócio na sua cabeça. Você vê as interações dos personagens. E ficar naquela... Naquela dissecação nervosa da história, dos personagens do ambiente, da situação, tal. Eu terminei. É, esse anime que tu falou... Opa, pode falar, Dal. Não, não. Pode falar, pode falar. É que são duas pegadas bem diferentes, né? Dá pra ver que tem que dizer nas duas listas que eu... A lista que eu fiz e a lista que você fez é meio que o inverso da outra, né? Porque, em geral, os animes que você fala são daqui, tipo... O pessoal chama de Slice of Life. Então, pedacinho da vida. É, isso eu gosto do Slice of Life. É, que são animes que tratam do cotidiano, do dia a dia, enfim. É um pedaço de uma vida de uma série de personagens. E, não, de fato, é interessante. É engraçado, porque ele pega todos os gostos possíveis. É um negócio bem... Mas, bom, pode falar, Dal. Não, eu só ia falar que, enquanto a gente tava comentando aqui, vocês falaram da lista de vocês do MyAnimeList, né? Eu criei a minha lista do MyAnimeList, enquanto isso, e deu 114 animes. Tá, boa. Mas não chegou as peças do Rei Arthur aqui. Rei Arthur. Ah, não. O Arthur, ele ganhou o prêmio aqui do... O taco mais fedido. É, de indivíduo mais fedido do ProCultura. É. Então, com esse prêmio aqui que a gente entrega, né? Eu vou pôr na thumbnail o Arthur Fedene. Eu vou pôr o Arthur Fedene fazendo Jodipose na thumbnail. Isso, exatamente, cara. Perfeito. Com o Daúde. Não, não. Me nego, não foi aprovado. Ah, problema seu, amigo. Agora você ganhou. Ganhou! Ganhou! A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do ProCultura. A gente bateu os nossos 50 minutos. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com mais um tema, provavelmente mais atual. Isso foi um tema mais X, assim. Um tema que a gente usou pra encaixar no teu programa. Exatamente. Mas foi legal, foi legal. Inclusive, foi uma boa... Eu espero que você tenha gostado dessa lista. Você tenha tomado considerações. É, você inclusive pode anotar todos esses animes que a gente recomendou e assistir depois. E aí vocês deixam nos comentários o que vocês acharam, né? E aí a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do ProCultura. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí